Após 45 dias de ensaios, foi lançado oficialmente o espetáculo Cidade Sacra na noite desta quinta-feira, dia 11 de abril. O evento ocorreu no Memorial da Balaiada e reuniu secretários municipais, atores, atrizes e colaboradores da terceira edição do espetáculo que encena os atos da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E na verdade é uma forma da gente homenagear esses jovens que participam com a gente. Essa é a terceira edição Cidade Sacra e como a gente tem sempre falando que é um projeto diferenciado, que é um projeto evangelizador. O espetáculo Cidade Sacra será realizado em frente ao Centro de Cultura, no centro de Caxias. O evento será aberto neste sábado, dia 13, a partir das 18 horas, com missa campal, apresentação musical e às 20 horas, com grande espetáculo. Todas as raças, povos e línguas se sentem contempladas na pessoa de Jesus. Ele amou sem igual, fez o bem sem igual. Essa é a sua missão, salvar todas as pessoas. Por isso, parabéns à Cidade Sacra. Promovido pela Prefeitura Municipal de Caxias por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, o espetáculo está dividido em 14 atos e conta com um elenco de aproximadamente 80 pessoas. Mostrar que os jovens estão bastante envolvidos com essa encenação. Nós temos jovens de vários bairros e de várias comunidades de igrejas católicas e também evangélicas. É sempre bom frisar que, na verdade, a história de Jesus não tem religião. É uma história que é para todas as religiões. A gente está englobando vários jovens, várias pessoas, tanto evangelizando como levando a arte de atuar, que é o teatro. E, através do teatro, você ganha um mundo. E eu acho que Caxias ganha muito. Além da abertura no sábado, a partir das 18 horas, tem espetáculo Cidade Sacra também no domingo, dia 14, a partir das 18 horas, com o culto evangélico, às 19 horas com a cantora Thais Amara e às 20 horas com mais uma edição do espetáculo. A mensagem principal é a integração das famílias, a reflexão pelo momento, a reflexão pela Semana Santa e pelo sofrimento de Jesus Cristo por todos nós e que a gente, nesse momento, reflita a respeito do nosso comportamento enquanto sociedade, a gente pensa enquanto ser humano e o que a gente pode fazer para melhorar enquanto pessoa também.